Então, vamos conversar com a nossa entrevistada de hoje, porque o nosso assunto é bastante importante. Aqui nós discutimos muito saúde, mas isso também é saúde. Isso também está incluído na área saúde, tá bom? A Regina Duarte Gomes, ela que é arquiteta urbanista, formação em gestão de trânsito e mobilidade urbana, especialização em engenharia de tráfico, chefe de divisão de engenharia na SESTRAM, Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana. A menina é cheia de responsabilidade, hein? Uma garotinha. E hoje nosso assunto, rotas acessíveis prioritárias de um marama. O que é isso? Tudo bem contigo? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada, Tamiris. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação do seu programa. Para mim é um prazer estar aqui, né? Para falar de um assunto tão importante que é a acessibilidade, né? A mobilidade urbana e a acessibilidade da pessoa com deficiência. Verdade. Isso nunca teve em um marama? Sim, sempre teve em um marama. Na verdade, o que a gente está fazendo é ampliar um projeto que a gente já iniciou há um tempo atrás. Bom, vamos fazer então a primeira pergunta para a nossa amiga Regina Duarte Gomes, a nossa arquiteta. O projeto de rotas prioritárias é para quem? É para quem ele é destinado? Para mim? Para você? Para quem? E daí? O projeto de rotas acessíveis é destinado a todas as pessoas, né? Trata-se de um caminho desobstruído, né? Desde passeio público de pedestres, ele envolve calçadas, rampas de acessibilidade, rebaixos para cadeirantes, travessias elevadas, faixas de pedestres, sinalização e iluminação adequada para as pessoas poderem transitar pelas vias públicas, né? Retirada de obstáculos, troca do revestimento existente das calçadas para que possa garantir a melhor mobilidade dos cadeirantes, dos pedestres, das pessoas com deficiência visual e principalmente também a rota podotátil que é para a pessoa com deficiência visual. Sabe, você falando isso, eu lembro de muitas situações. Acesso para os cadeirantes, por exemplo. Rampa super inclinada. Sim. Só para dizer que tinha. É. Nunca que favoreça ele. Ou tem um poste na frente. Gente, eu já vi cada situação, porque o cadeirante fica sem saber onde dar com a sua cadeira de rodas, né? Sim. É bem complicado. Também isso acontece nos edifícios, tem muitos ônibus que já estão adaptados para a cadeira. Eles estão adaptados para a cadeirantes, né? Eles abaixam, tipo, como se fosse um elevador. Uma plataforma elevatória. Uma plataforma elevatória. Olha, esse é o nome. Que bonito o nome, né? Mas isso é muito bonito quando tudo funciona direitinho. Justamente. Gente, hoje o que a Prefeitura de Humoarama tem feito, né? Juntamente, claro, com a Secretaria de Obras, que é importante frisar, que esse é um projeto que tem o apoio do atual prefeito Hermes Pimentel. Ótimo. E ele é um projeto que está sendo feito em parceria com a Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, que é a SESTRAN, e a Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos, né? Então, é uma parceria aí entre as duas secretarias para fazer as rotas acessíveis, né? E uma das metas do nosso projeto é justamente melhorar a infraestrutura existente. Então, nesses locais onde as rampas de acessibilidade aos cadeirantes, elas estão inacessíveis ou elas estão inadequadas, vai ser refeita toda uma infraestrutura, né? Um projeto de melhoria. Refazer aquilo que está feito e que não está adequado para os cadeirantes. Exatamente. Na tentativa de melhorar o que já existe hoje. A nossa rota, ela vai começar principalmente pelo centro, né? Mas também existem outras rotas na cidade, né? Que incluem outras áreas de maior interesse público, né? Assim como a área mais central. Como, por exemplo, o Opecã, a nova rodoviária de Umarama, o novo terminal rodoviário, né? As áreas onde tem os postos de saúde, o CISA, a delegacia e enfim. É toda uma infraestrutura aí que vai abranger a cidade inteira. Porque eu acho que todas as ruas deveriam ter, né? Porque os cadeirantes passam por todas as ruas. Exatamente. É uma calçada inadequada. Aquela calçada toda irregular. Que ele se obriga a andar na pista. Justamente. Na verdade, esse projeto, ele teve um início lá um ano atrás, né? Quando a gente recebeu um processo do Ministério Público, inclusive do Estado do Paraná. Em parceria também com as entidades de classe aqui de Umarama, que cobravam um projeto que melhorasse essa infraestrutura para eles, né? Então, o Ministério Público, em abertura, esse processo cobrou da nossa secretaria uma medida, né? E então, nós começamos a dar andamento. Já de início, nós fizemos uma reunião, né? Com os órgãos e as entidades dos conselhos de classe, né? Da pessoa com deficiência física, da pessoa com deficiência visual, né? E ali a gente já coletou informações a respeito das necessidades dessas pessoas. Essa reunião, ela foi já no final do ano passado e teve outra em março também desse ano, né? E a gente já começou a buscar as informações dessa pessoa. Recebemos também ofícios dessas entidades de classe cobrando esse projeto, né? E já começamos a apresentar ele aí para o município. O projeto mesmo foi apresentado no dia 30 de agosto, lá na Casa dos Conselhos, para as entidades. E lá também eles tiveram a oportunidade de dar suas opiniões, né? Dizer quais eram as rotas que eles achavam que deveriam ser inclusas no projeto. E outros locais onde eles achavam que havia mais necessidade também. E você também levantou um ponto interessante, né? É que realmente a obrigação de nós, como órgão público, né? Como prefeitura do município de Umarama, é garantir a acessibilidade universal em todos os pontos da cidade para todas as pessoas, né? Ela deveria abranger toda a malha do município inteiro. Entretanto, o projeto também tem que lidar com alguns percalços, como, por exemplo, né? A questão da topografia do nosso município, né? O Umarama tem locais da cidade onde a topografia é muito íngreme. Então, essas rotas de acessibilidade a gente não vai conseguir trazer para essas pessoas em alguns locais da cidade, né? Tem uma outra questão também que é a largura das calçadas, que às vezes é incompatível com a largura necessária para a gente fazer uma rota de caminhabilidade para o cadeirante, né? E traçar ali uma trilha para a pessoa que tem deficiência visual com um piso podotátil. Então, o que a gente vai fazer é uma integração entre o transporte público, né? Para que a gente possa deslocar essas pessoas que têm deficiência, né? Que têm algum tipo de redução de mobilidade até o transporte público para que elas possam acessar outros locais da cidade de interesse coletivo, interesse individual. Sim, porque tanto, como você falou, tanto os cadeirantes quanto os deficientes visuais. Eles também sofrem muito. É muito complicado. Às vezes tem que tenha o caminho deles porque eles usam algo que leva, que conduz. Exatamente. Não é? É. Às vezes tem um poste bem no meio. Ou uma árvore. Eu já vi isso, gente. Até coitadinho tá indo. Ainda bem que às vezes ele tem essa sensibilidade de sentir que tem algo na frente. Sim. Porque senão ele vai tropeçar, claro, em uma árvore ou num poste. Então, quer dizer que tudo isso está, vocês estão pensando tanto no cadeirante quanto no deficiente visual. Sim. Então, os dois terão isso daqui para frente. Isso. Com esse projeto. Justamente. É interessante salientar que nas reuniões que a gente fez na Casa do Conselho com as entidades, foi interessante observar que a maioria das pessoas que estavam lá eram deficientes visuais. E uma outra porcentagem eram pessoas com deficiência física, mas em menor número. E aí a gente fica se perguntando, aonde estão essas pessoas? Porque no dia a dia, dificilmente a gente vê uma pessoa com deficiência visual na rua. Mas elas não saem na rua justamente porque a cidade não tem infraestrutura para elas caminharem de maneira autônoma. Isso. Então, o que a gente vai fazer com esse projeto é prever uma forma dessas pessoas poderem caminhar, pelo menos nos principais estabelecimentos públicos da cidade, na prefeitura, no fórum, ali no CEPAT. Os principais pontos da cidade. Isso, os principais pontos da cidade, os bancos, para que eles possam caminhar de maneira autônoma, sem precisar da ajuda de alguém. Então, esse é o principal ponto do projeto. E o cadeirante é a mesma coisa. Essa questão dos postes, de todos os impeditivos que a gente vai encontrar. Vão ter que tirar. É. A gente vai fazer um projeto, vai fazer um levantamento, né? E é como aquilo que eu falei. Em alguns locais, infelizmente, o projeto não vai conseguir passar. Já, entretanto, vai haver uma maior fiscalização por parte das entidades, né? Do órgão público, que as pessoas tomem conta das suas calçadas, que preservem a manutenção das suas calçadas, né? Evitem, então, manter buracos ali, porque a responsabilidade da calçada, muita gente não sabe, talvez o próprio cidadão moramense não saiba, mas a responsabilidade pela manutenção, pela preservação da sua calçada é do proprietário do imóvel, né? Não é da prefeitura? Não, não é da prefeitura. Nós temos a função de fiscalizar, né? Entretanto, as rotas acessíveis, eu creio que será feito, né? Alguns trechos serão feitos por nós, pelo município, com a finalidade de mostrar um modelo para a população, né? Então, como que isso vai ser feito? Nós vamos fazer, provavelmente, cartilhas da forma correta da implantação dos pisos podotáteis, isso. Só que aí, para o jeito correto de construir as calçadas, né? Para que a gente consiga aí reduzir o maior número possível de obstáculos para essas pessoas, né? Desde degraus, buracos, o tipo de revestimento de pavimento correto, né? A colocação do equipamento urbano, das lixeiras, o local adequado de colocar placa, tótem de comunicação visual das lojas, enfim. Verdade. Porque isso não é só para os cadeirantes e também os deficientes visuais. Para as pessoas de mais idade, andar numa calçada irregular, gente, é um perigo muito grande. Eles podem tropeçar em pedras ou cair num buraquinho, alguma coisa. E, né, quebrar uma perna, alguma coisa, você sabe que calcificação já fica mais difícil. Então, nós temos que pensar em tudo isso, na saúde e o bem-estar de todos, né? A mamãe que vai sair de cadeirinha com o bebê também, né, com o carrinho. Então, ela também tem que ter uma sensibilidade mais tranquila com o carrinho, né? Verdade, isso mesmo. Então, rota linda, maravilhosa e livre para todo mundo. Mas esse projeto, aliás, vocês estão refazendo esse projeto, dando mais vida, mais ênfase do que eu estar aí pronto. Que, às vezes, o acesso do cadeirante é tão estreitinho que nem cadeira de rodas passa, né? Então, eu lembro que a cidade que eu morei, isso era patrocinado por um empresário. Se era na frente da loja dele, a lixeira, o acesso ao cadeirante, ali era patrocinado pelo empresário, né? Levava o nome dele. Como que fica agora? A gente vai prever também, talvez, uma parceria público-privada, né? É interessante. Isso. Para que possa ser realizado de uma maneira mais rápida. Como eu disse, a gente preveu no projeto as principais rotas da cidade, onde realmente o município vai ter que começar com essas obras, para que a gente deixe um modelo, né? Um padrão a ser executado no restante do município. E, sim, será cobrado, será amplamente fiscalizado em novos projetos, novas edificações, que todas sejam feitas dessa forma, prevendo a acessibilidade de todas as pessoas. Ótimo. Eu vou te fazer essa pergunta, que praticamente nós já tocamos no assunto. Qual a previsão de elaboração do projeto e da execução das rotas acessíveis? Vocês têm já uma ideia, mais ou menos? Nós ainda estamos discutindo as propostas. Ainda estão. Está em discussão. Está em discussão, exatamente. A gente ainda precisa fazer audiência pública, né? Precisamos mostrar o projeto amplamente para a população, no geral, conscientizar a população, principalmente os comerciantes da região central de Umarama, sobre a importância e a necessidade de um projeto como esse, né? Mas a gente acredita aí que, em torno da licitação, entre a licitação do projeto e a execução do início das obras, mais ou menos um ano. Olha, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Uma pergunta que tem aqui, que eu acho que é muito importante para te fazer. Como o idoso faz para requerer o cartão para uso de vagas exclusivas, no caso? Ele tem que se dirigir até a Secretaria de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana, né? Isso quando estiver tudo, já o projeto já estiver executado? É. O idoso, não. O idoso, na verdade, ele pode requerer o cartão dele de vaga exclusiva. A hora que ele precisar, né? Ele tem o direito à vaga dele. Ele pode requerer lá na nossa Secretaria. Basta ele se apresentar pessoalmente na nossa Secretaria, portando um documento de identidade com foto, né? E fazer o requerimento do cartão especial para a vaga da pessoa idosa. Que ele tem o direito. Tem, tem o direito. Porque tem muitos deficientes também que eles têm o seu carro, né? Adaptado. Isso. E daí, nesse caso, ele ocupa a vaga de um idoso ou ele tem a vaga especial para ele? Não. No caso da pessoa com deficiência, ela tem que se apresentar na Humu Trans também. Se ela tiver dificuldade, por exemplo, de sair de dentro do carro, ela pode estar dentro do seu veículo. Também tem que apresentar documento de identidade. E tem que apresentar também uma declaração lá do médico comprovando o número do CID, né? Qual que é a deficiência que ela possui e requerer o cartão. Ela usa a vaga especial para ela, que é a vaga da pessoa com deficiência. Regina, qual a importância deste projeto? Porque, com certeza, o projeto é muito importante. E, principalmente, para quem precisa. Que são os cadeirantes, que são as pessoas com deficiência visual, né? E também os idosos. Se a gente pensasse por um todo, é importante para todos. Ter uma calçada bem organizada, as lixeirinhas no seu lugar certo, né? Quem sabe aí os lojistas patrocinam as lixeiras, até mesmo a via dos cadeirantes. Então, com certeza, é importante para todos, né? Não é isso, Regina? Justamente. O nosso plano de mobilidade urbana, né? Que foi instituído através de uma lei no ano de 2020, que é parte da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ele já prevê a melhoria nas condições de acessibilidade de todo o município. Então, o que a gente está fazendo com esse projeto, na verdade, nada mais é do que seguir o que está na lei, né? E também, de acordo com as resoluções, as normas técnicas do próprio Ministério Público, né? Que já é resoluto com relação a isso. A importância desse projeto também é garantir a acessibilidade universal de todas as pessoas, né? No geral, não estamos aqui discriminando, né? Não, jamais. Uma entidade ou outra. Jamais. Mas de todas as pessoas no geral e também pela questão do caráter aí público, da importância pública, né? Para ter a nossa cidade como referência, a gente já mora numa cidade muito linda. Verdade. Todo mundo elogia a cidade de Humuarama por toda a infraestrutura que a gente já tem. Eu tenho recebido elogios também com relação ao trânsito, que está bem organizado, principalmente na região central. Nós já temos feito muitos esforços nessa questão. Então, a importância desse projeto é essa, tornar o nosso município também mais uma referência nessa parte da acessibilidade e da mobilidade urbana, entre tantas outras iniciativas que a gente tem tomado nesse sentido aí. Desde a parte do transporte público, né? Ao estacionamento de curta duração, que garante uma rotatividade maior para as vagas de estacionamento para os comerciantes locais. E a gente conta, claro, com a colaboração dos comerciantes e da população no geral para dar um incentivo a essa iniciativa, né? Para incentivar o projeto aí e garantir a acessibilidade de todas essas pessoas. Verdade. Eu vou te deixar bem à vontade. Se você quiser deixar algum recado aí para o pessoal de casa, quem está nos assistindo, principalmente aí quem necessita tanto, né? Dessas vias, dessas rotas, tudo organizadinho. E quero mandar um abraço aí para o Vital também, né? Que entrou em contato comigo, falando sobre o assunto. Foi onde daí que a gente trouxe você para falar. Então, sempre tem aquelas pessoas que estão bem informadas e que estão trabalhando em cima dos projetos. E, então, trouxemos aí a Regina para o programa para que ela explicasse um pouco mais a respeito, então, da nossa rota ou das rotas. Fique à vontade. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação no seu programa, Tamires. E eu gostaria de agradecer também a participação da APADEV, né? Que é a Associação dos Deficientes Físicos e também da ADFIL, né? O físico e o visual, né? Dos físicos e dos visuais que participaram aí das nossas reuniões, tanto na nossa secretaria quanto na casa dos conselhos, sim. E peço a colaboração de toda a população aí, apoio ao nosso projeto, tanto da nossa secretaria quanto da Secretaria de Obras também. E agradeço a participação no seu programa. Obrigada, foi um prazer. Que Deus te abençoe grandemente e sucesso. Amém. Obrigada. Jovenzinha, mas cheia de responsabilidades, viu só? Então, aí vocês cadeirantes, os deficientes visuais, a população em geral, né? Eu sempre falo que tanto os cadeirantes quanto os deficientes visuais, eles são muito atuantes. Se tem uma reunião, eles sempre estão. A não ser que eles não sejam comunicados. Mas se chegou a comunicação ou convite, eles estão sempre presentes e também dão as suas opiniões. Isso é muito importante.